É, gente. Infelizmente, a gente vai embora de Balneário Camboriú. Eu não queria ir embora, só que eu acabei... Ah, mas comprou passagem, né? Meu, eu esqueci da passagem, que era hoje. Eu queria pegar uma marquinha, um sol... Um marquinha, um sol? Um sol de marquinha. Um sol de marquinha. Ai, meu Deus do céu. Só sei que nem a minha mala tá querendo ir. Vai, vai. Não, Letícia, não tá indo. Devagar, Letícia. Ai, meu Deus do céu. Ela vai fregar minha mala. Meu, a situação aqui tá complicada. Vai, vai, vai. Pula, 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 pula. Pula, pula. Meu Deus do céu. Eu acho que a sua irmã tem um pouquinho de problema. O problema é ela, se eu fosse dizer agora, gente. Minha filha é melhor do que ficar fedida, né? Viu? Toma! Mas, enfim, gente. Hoje a gente vai embora de Balneário Camboriú. Comprei a passagem. Faz ontem à noite. Só que eu tinha esquecido que eu comprei as passagem. E eu pensei que eu tinha comprado pro dia seguinte. Mas é hoje, entendeu? É hoje que eu comprei. Eu fiquei muito perdida nisso. Mas, enfim. Só falta fechar minha mala. As minhas filhas estão fechando já a mala. E realmente eu não queria ir embora porque, tipo assim, estava muito gostoso. E hoje foi o dia que fez sol. Todos os dias estava chovendo. E hoje que fez o sol. Olha isso aqui, cara. Eu vou mostrar pra vocês que hoje está muito ensolarado mesmo. Cara, eu queria tanto pegar uma marquinha, cara. Hoje está num clima tão gostoso. Tão gostoso. Tão gostoso. Olha isso. Tem sol. Não tem nuvens. Porque todos os dias estava fazendo o frio. Estava todo o dia de moletom. E agora... Olha o que me aparece. Porque sempre é assim, né? Sempre que a gente vai embora de algum lugar, faz sol. E todos os dias faz frio. Impressionante isso. Mas, enfim. Vou fechar minha mala. E é isso. Eu falo com o Henrique me ajudar. Porque, meu, aquela mala tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Porque eu estava em Floripa, em Floripa, em Floripa, em PC. Então, assim. Aquela mala está com muita coisa. E eu não consigo mais fechar. Sabia? Eu não consigo mais fechar. Algumas coisas eu até coloquei na mala das meninas. Na mala do Henrique. Porque, mano, eu trouxe muita coisa mesmo. Mas, enfim. Vou lá fechar. Porque a situação está complicada. Mas, de verdade. Eu não queria ir embora. Porque a minha situação do Henrique está muito boa. Aqui, tipo assim, está sendo muito gostosa. Sabia. Uma vibe de filme. Estou sentindo isso, entendeu? Está muito gostoso. E, tipo assim, gostoso. Tipo, a energia, entendeu? Tipo, a sensação que eu estou sentindo. Mas, enfim, gente. Eu vou ir em Londrina. Porque ele também mora em Londrina. Ele só tem uma pé aqui em Bonneta. Combril. Então, graças a Deus. Eu vou encontrar com ele de novo. Mas, por enquanto. Eu vou fechar minha mala. Porque a situação está complicada, né? Mas, enfim. Vou fechar aqui a minha mala. Fechei. E, ó. Let's go. Bora. Mano, de verdade mesmo. Eu não queria ir embora, mas não tem muito, muito, muito o que fazer. Mas, enfim. Bora. Bora, meu. Bora, bora, bora. Ah, eu não queria muito ir não, mas... Relaxa, não é só você que queria ir não, tá? Deixa eu pegar o aeroporto agora. Deixa ele. Homem é pra essas coisas, né? É, eu não quero ver o namorado por causa disso. Ficar carregando uma... O que ele carrega, tá? Vai. Que foi. Aviara, né? É. Que nem tem aeroporto. Não sei se você conhece. Ah, é verdade, verdade, verdade. Mas, enfim. Ai, que mala pesada. Mas, enfim. Bora. É, gente. Vamos chegar, vamos chegar. O que? Você vai ficar a gente comigo. Eu sei, eu quero, eu quero, eu quero. Ui, nossa, amor. As coisas estão muito pesadas aqui. Ai, ai. Meu Deus, vai ficar aqui o Henrique aqui. Top. Não, não, não. Olha, gente. Oi? Não quero isso. Eu não quero ir sozinho, não. Eu não gosto de ficar sozinho. Eu vou daqui aqui, Henrique. É, vai parar. Tá bom, eu preciso subir. Eu posso ficar mais nessa? Pode. Que legal, amor. Eu posso ficar mais nessa? Pô, cara. Mas, enfim. Vamos chegar aqui no ônibus. E partiu Londrina. Ai, ai. Meu Deus. Fui, partiu. Eu morro assim. Já tô aqui. Eu acho que o Henrique já dormiu. Cara, olha esse capotou, cara. Acorda, princesa. Bom dia. Ele já chegou. Já? Ele já chegou em Londrina. Sério? Tô. Tô zoando um pouco. Aham. Ela já chegou. Ela já chegou. Ela já chegou ainda não. Queria. Bem que eu queria que você chegasse. É de novo dia. É de jovem, é de novo dia. A gente tava cheio de noite. Ai. Eu tava bem acompanhada. Eu acho que eu vou dormir um pouco. Eu entrei um pouco. Eu entrei um pouco. Não é de novo. Mas enfim, gente. Eu vou dizer que, ó. Um carinho pequeno aí. Eu acho que eu vou dormir agora. Porque eu não sei o que eu sou. E é isso. Beijo. Eu acho que eu volto até eu chegar em Londrina, viu? Beijo. Ai, gente. Acabei de chegar aqui em casa. Caramba, mano. Que viagem foi essa. Foi muito sensacional. Eu fui pra Folipa. E depois desci, cara. Que top. Aconteceu muita coisa. Foi muito legal. Foi jantar. Tudo foi uma delícia. Ai, mas assim. Viajar é bom. Mas chegar em casa é melhor ainda. Agora eu vou poder descansar, gente. Olha a minha cara de cansaço. Que eu pouco peguei do ônibus. Mas enfim, gente. Cheguei. Ai, eu vou sentar aqui. Ai, ai. Tem muita coisa pra falar pra vocês. O que aconteceu. Sério. Que doideira, cara. Literalmente. Que doideira. Ai, ai. Agora eu tô aqui em casa. Eu já vou dormir. Porque eu preciso descansar. Porque, sério. Voltar de viagem é muito cansativo. Muito, muito cansativo mesmo. Mas enfim, gente. Cheguei. Estou em Londrina. Gente, estou em minha casa. E, nossa, tô com uma seja. Eu tô com uma má água. Mas, sério. Foi muito gostosa. Agora eu tenho que contar as novidades pra minha família. Pros meus amigos. Esses meus amigos estejam comigo lá. Conheci o Henrique. Sério. Eu voltei de VC. Nossa. Quando eu fui pro VC, mudou muito. Mudou muita coisa. Por causa do Henrique, né? Porque a gente, tipo assim. A gente ficou muito mais próximo, entendeu? Mas enfim, gente. É isso. Não é uma mágoa. Porque, sério. Eu tô passando sede. Enfim, gente. Minha massa aqui. Ai, ai. Sério. Que viagem top. Todas, todas, todas. Ai, ai. Nossa, que escuridão, gente. Ai, ai. Que saudade daqui, viu? Ó. Meu Deus. Mas enfim, tô com uma alunha. Tô com sede, faz demais. Tô com sede, faz demais. Mas enfim, eu tava com saudade dessa casa. Dessa vista. Porque essa vista é muito linda da minha casa. Ai, ai. Mas agora eu tenho que contar as novidades pra minha família, pros meus amigos. Tudo que aconteceu. Porque como eu falei, desde o dia que eu fui pro VC, mudou tudo. Mudou tudo, mudou tudo. Agora eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Mas estamos seguindo bem, seguindo feliz. Eu tô na fase muito bem. Eu tô gostando da fase que eu tô vivendo em um momento. Sério, tá? Incrível esses dias. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado também da viagem. Mentira. Olha quem tá aqui, Carla. Olha quem tá aqui, mamãe. Olha quem tá aqui, Carla. Você tá suja, filha. Ô, filha, você tá imunda, filha. Gente, você tá tão grande. Onde que você tava que você tava desse jeito, cara? Eu tava com saudade da minha filha. Ai, filha, você tá suja, cara. Você tá suja? Você tá pra onde? Você tava onde, cara? Você tava onde, cara? Você lembra muito de mim. Olha a linda dela, tem um menino. Mas enfim, gente. É isso. Vou tentar encontrar minha mãe aqui. Mas é isso. Oi. Fala. Oi. 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 Tava com saudade? Tava com saudade? Oi, mamãe. Mas enfim, gente. É isso. É... Vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado da viagem, de tudo. É isso. Valeu. Falou. É nóis. E fui. Fui.